Música ONU apoia nação membro ASEAN-Sira, onde luta da democracia e a Mianmar. Secretário de Arar Organização Nações Unidas, António Guterres, ATT, ONU, se apoio na fatigua nação membro ASEAN-Sira, onde luta da democracia e a Mianmar. E nós suportamos completamente as iniciativas da presidência indonesia da ASEAN-Sira, e estamos fortemente esperados que, depois da Indonesia, com a Laopdrá, mas também com a troika da Indonesia, Laopdrá e da Malaysia, ASEAN permanecerá totalmente comprometida a encontrar uma solução política em Mianmar. E essa solução política vai, claro, precisar de a liberdade de todos os prisioneiros políticos e precisar de claramente pavar o caminho para a reestabilidade de instituições democráticas no país. Antes de, o primeiro-ministro, Kerala Sanan Guzmão, que é o líder ASEAN, que é uma solução para o caso de Mianmar. Não temos o presidente da República Indonésia, Joko Widodo, que é o nosso nação membro ASEAN, e que é o nosso diálogo que é a solução para o problema Juntas Militar e a Mianmar. Aqui, o nosso acordo importante em Lima que o líder ASEAN será a Sina e a Atina reunir o número no Brasil ainda tem que implementar uma que é o problema étnico na Juntas Militar e que agora continua a acontecer. Equipa Cobertura GMN ASEAN ASEAN Obrigado.